As marcas de sangue no local revelam o tamanho da violência e também da gravidade do ferimento. Por volta das 9h15 da noite de sábado, após uma briga em um bar na Avenida Laguna, o senhor Jairo Teodoro de Oliveira, de 56 anos, foi atingido por uma garrafa que veio a cortar o punho dele. Diante da gravidade do fato, o SEAT foi chamado para atender a ocorrência, mas foi necessária a intervenção do médico do SAMU, já que o senhor de 56 anos perdeu muito sangue. A princípio foi uma desavença que ocorreu ali no bar, aí o sujeito veio correndo até o meio da quadra, foi abordado por esse outro indivíduo que estava com essa garrafa e acabou ferindo ele no membro superior direito dele, no braço direito, que agora encontra-se na nossa ambulância e já vai se encaminhar ao hospital. O fato que aconteceu próximo ao clube do vovô deixou o local com muito sangue, mas a vítima, segundo o tenente Ferelli, não corre o risco de morrer. Em seguida, Jairo Teodoro foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. Ela perdeu um pouco de sangue, mas a vítima não está entrando em choque. Até de uma forma preventiva nós assinamos o apoio do médico do SAMU para estar fazendo essa intervenção, mas ela não corre risco de morte e já vai ser encaminhada para o hospital. Jairo Teodoro